Ao chegar a madrugada Essa vida se acabou pra mim Meu violão está cansado e esgotado E eu também estou Tenho lar, experiência, consciência Agora me chamou Última batucada Vou agora descansar Não há nada Que me afaste da vida do lar Ao chegar a madrugada Batucada também chega ao fim Deixo a minha despedida Essa vida se acabou pra mim Meu violão está cansado e esgotado E eu também estou Tenho lar, experiência, consciência Agora me chamou Última batucada Vou agora descansar Do mundo Não há nada Que me afaste da vida do lar Que me afaste da vida do lar Que me afaste da vida do lar A vida do lar Que me afaste da vida do lar A vida do lar Que me afaste da vida do lar